Silêncio, o alívio que ele pode te dar. Esse é o assunto de hoje. Quando o silêncio é necessário, quando ele é produtivo e, pasmem, ele muitas vezes é salvador. Então vamos falar dessa estratégia, dessa forma de você se colocar, que pode ser muito produtivo, porque você pode optar pelo silêncio. Às vezes as pessoas nem percebem essa possibilidade. Você pode optar pelo silêncio no meio de uma conversa, ou você pode optar pelo silêncio depois da conversa. Você pode até optar pelo silêncio antes de começar a conversar com uma pessoa que você nunca falou, mas de longe você está percebendo que não é o caso de entrar em alguma, sei lá, alguma negociação, alguma discussão ou interação. Uma pessoa que você não quer interação, você pode se manter em silêncio antes até de... é como prevenção. E saber que você tem essa possibilidade é saber que você pode exercitar a sua saúde mental, por incrível que pareça, porque uma das definições, até uma das definições que eu mais gosto de saúde mental é a capacidade de opção, opção de ações, opção de pensamentos até, do que vai passar pela tua cabeça. Tem algumas terapias, por exemplo, a terapia cognitiva comportamental tem um foco bastante forte nisso, de você se tornar metacognitivo, de você perceber os seus pensamentos e de alguma forma conversar com eles e lidar com eles de uma forma mais tranquila. E assim você tem a capacidade de regular suas emoções. Vamos conversar sobre isso. Sou Marisa de Abreu, psicóloga. Esse canal é para falar de psicologia, de comportamento, de mostrar para você a cada vídeo um exemplo de um assunto com o qual você pode contar com o psicólogo, que você pode levar para uma terapia, por exemplo, para se trabalhar, para perceber o que você pode mudar na sua vida, ou às vezes você muda em ações, ou você muda em percepção de mundo mesmo, ou percepção a seu próprio respeito, e que muitas vezes, nossa, já muda tudo. Eu mesma não atendo, mas apresento o meu site, tem uma equipe grande, o link está aqui, pelo WhatsApp, bem mais prático de pegar essas informações. Então vamos lá. O ser humano, ele tem necessidade de se expressar. Ele quer falar, ele quer mostrar para o mundo o que ele sente, o que ele pensa. E a gente vê que é fundamental em algumas situações, né? Onde você tem que mostrar, que você tem que colocar, a outra pessoa tem que ver o que é importante para você. Você tem que mostrar o que você não aceita, né? Botar limites. Você, em algumas situações, colocar as suas preferências. Só colocar o que você prefere, o que é mais importante para você, o que tem mais valor para você, o que você considera mais importante. Fazer as pessoas entenderem o que te anima, o que te dá gosto de fazer, o que te motiva para a vida. Isso é bem interessante. Principalmente colocar limite, né? Onde você precisa mostrar para a pessoa até onde ela pode ir. E em que ponto que a situação já passa a se tornar insuportável. Então, se colocar é importantíssimo. Não estou tirando nenhum mérito dessa necessidade de realmente expressar de você. Mas, eu vou falar aqui hoje, daquelas situações onde tudo já foi dito. E as coisas continuam igual. E aí? O que a gente faz com isso? Dizem por aí que, para um grande problema, você tem três saídas. Primeira, você muda o problema. Você faz alguma coisa, você ou compra alguma coisa, ou descarta alguma coisa, ou você vai em algum lugar, ou você... Enfim, alguma coisa, conforme o problema, conforme a situação, você faz alguma coisa para mudar o problema. Não, vamos fazer essa coisa aqui ser diferente para ela deixar de ser problema. A segunda, você pode aceitar o problema. Vai ter situação que só te resta aceitar. Por exemplo, quando você perde uma pessoa muito querida, não tem o que fazer para voltar. Então, você tem que trabalhar a sua aceitação, trabalhar seu luto, entender que as coisas podem continuar com aquele amor que você tinha pela pessoa, não vai se perder nunca. Mas a presença física, você não vai ter mais. Mas vai ter a presença espiritual, que é muito importante. Então, isso é trabalhar a aceitação. Ou então, sair do problema. De uma forma que ele não te afete mais. Algumas vezes pode ser virar as costas para o problema. Algumas vezes é você mudar ou não frequentar mais um lugar. Enfim, cair fora do problema. A ponto que ele não participe mais da sua vida. E aí, resta você saber aplicar qual dessas estratégias, em qual situação, o que é que está pedindo, o que é que dá melhor resultado, o que é que funciona melhor. E aí, a gente pode começar a entrar no silêncio. Porque o silêncio, ele pode te ajudar em cada uma dessas situações. Por exemplo, na primeira. Depois de tentar de tudo para mudar o problema. Você já fez, você já foi num lugar, você já fez alguma coisa. Você já tomou uma providência. Você pode ser que o silêncio, a forma de fazer a outra pessoa perceber que as atitudes dela estão fora do controle. É jogar o problema para o outro. Muitas vezes, resolver o problema é entregar o problema na mão da outra pessoa. Falar, tá aqui. A segunda possibilidade que é aceitar o problema, né? Então, existem aquelas situações que o silêncio é o sinal que você está dando que a sua bateria acabou. Que de você não está conseguindo sair mais nada. E que você vai aceitar as coisas do jeito que são. Você vai entender que não tem mais o que fazer. Ok, é o que é e vamos tocar a vida. Ou no terceiro, o silêncio também pode ser uma forma de uma arma secreta. Bem interessante. Para você romper contato com a pessoa que insiste em ser agressiva a todo custo. A mostrar poder. A ter só o ponto de vista dela prevalecendo. A ser só o que interessa a ela ali que vai ser colocado. E o silêncio vai tirar você da situação. Você fala, não é silêncio, estou me retirando dessa história. Você está informando que você não aceita mais ficar naquele lugar. Naquele lugar físico, naquele lugar emocional. Que você já se retirou e tua vida agora vai correr em outra direção. Então, aí a gente pode pensar em muitas possibilidades. Em relacionamentos que você precisa romper. Em pessoas que você só vai conviver fisicamente. Mas não vai conviver mais com uma interação de bate-papo, de conversa, de troca de... Não. Isso você cortou. E se colocar em silêncio é uma excelente forma. Uma das melhores formas de colocar calma na situação. De reduzir o ritmo da situação de conflito que está complicada. Tanto para reduzir a sua própria ansiedade. Muitas vezes o silêncio é maravilhoso. É para você mesmo. Fala assim, não. Vou me retirar. Vou reduzir esse negócio, essa fumaça, essa poeira toda que está subindo. E você também está oferecendo oportunidade para a pessoa reduzir a ansiedade dela. Reduzir o ritmo mental dela. E falar, calma. Às vezes o que a gente precisa é de tempo. É de dar uma parada. Respirar. Não falar mais nada. Não fazer mais nada. Deixar as coisas se amadurecerem. Para ver para que lado vai. E poder resolver. Né? Por quê? Por mais sensato que você seja. Por mais lógica que você tenha naquilo que você está colocando. Naquilo que você está fazendo. Por mais sentido que faça aquilo que você... Né? Tem horas que o ouvido da outra pessoa está fechado. Totalmente fechado. Não adianta. Vai ser um blá, 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 blá. E é só isso que ele vai ouvir mesmo. Blá, 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 blá. Eu vi uma criança que faz assim. Ele está te informando. Não estou ouvindo nada que você está falando. Né? Adulto para de fazer isso aqui. Mas continua nessa mesma postura. De parei de te ouvir. Então falar mais. Vai perder toda a possibilidade. De uma interação produtiva. De um resultado positivo. Vai ser perder tempo. Perder energia. Totalmente à toa. E o silêncio. Ele vai funcionar. Principalmente com pessoas explosivas. Pessoas coléricas. Principalmente. Se essa pessoa é o mesmo. Vai colocar tanto peso assim. Se essa pessoa for você. Se esse colérico for você. Porque a gente tem sempre. Ou menos que for o outro. A gente tem sempre essa vontade. De devolver na mesma moeda. Não. Fez. Vai receber no mesmo tanto. Porque vai sentir na pele. Porque vai ouvir também. Só que algumas vezes. O resultado. Dessa tentativa. É catastrófico. Muitas vezes a coisa vai para um nível. Que na hora que acaba tudo. Na hora que chega lá. Você percebe. Não precisava. Não precisava chegar nesse ponto. Olha que atitudes. Que palavras. Que coisas foram feitas. Por conta de uma coisinha que começou lá. Que era uma disputa de poder. Que era só quem tinha razão. Que era só. E aí de repente chega num ponto concreto. De finalizações catastróficas. De perda. Às vezes perda material. Perda financeira. Perda física. Porque a pessoa se machuca. Ou machucou outra pessoa. Então. Pode ser bem terrível. Por isso que é importante. Que não reagir. Você saber. Você perceber. Que não reagir. Não significa se entregar. Não significa que você está dando razão. Que você está deixando. Não. Significa que você está diminuindo a carga emocional. Daquela situação. Daquele momento. Ou seja. Você está dominando a situação. Com a sua não ação. E por incrível que pareça. Isso é bastante possível. Você fechar. Você finalizar. Você determinar. Como é que a coisa. Vai ser concluída. Simplesmente porque você ficou em silêncio. Simplesmente porque você baixou. A sua carga emocional. Você chegou nesse autocontrole. Que pode não ser fácil. Para algumas pessoas. Provavelmente quem é impulsivo. Para quem. Para quem tem TDAH. Que faz tudo no impulso. Que faz tudo. Quando vai ver. Já está tudo acontecendo. Pode ser difícil. Por isso que é importante. A gente trabalhar o nosso equilíbrio emocional. Trabalhar essa possibilidade. Essa capacidade. De você conseguir regular a sua situação. Que assim você consegue regular. De quem está perto de você. De quem está interagindo. Brigando. Gritando. Impondo. Ou sendo do contra. E às vezes isso acontece. De uma forma muito intensa. Porque a gente costuma perceber. Quando é o extremo. Quando a pessoa está gritando. Quando a pessoa está realmente impondo. Quando está falando absurdo. Mas isso acontece nos níveis mais sutis. sutis também. Do dia a dia. Uma pessoa que todo dia chega para você. Ah, você faz isso. Ah, você podia. Ela com aquela voz doce. Bacaninha. Bonitinha. Mas você não é para você fazer aquilo. Não é da tua alçada. Não é do teu departamento. Não tem porquê. A outra pessoa nem precisa. Ela só está querendo. Meio que abusar mesmo, né? Jogar a carga para o outro. E às vezes na palavra bonitinha. Você se enrola. E fica com dificuldade de falar não. E às vezes o silêncio. Pode ser uma boa situação. Para colocar aí na dificuldade de falar não. Às vezes você não precisa falar não. Você só não fala nada. O não fica subentendido. Então para quem tem essa forte dificuldade. Ah, eu vou ofender outra pessoa. Eu vou magoar nessas situações mais subjetivas. Mais tênues. Mas, né? Então você não falar nada. Está dando uma mensagem. De que, olha. Eu só não sei como te falar. Mas, hum, hum, hum. Para isso aí, minha posição é não. E vai. Vamos entender. E por isso que respeitar o silêncio da outra pessoa. Também é bem interessante. Em todas as situações. Por mais que você acredite que a pessoa tem obrigação de falar. De se colocar. Pode ser bem interessante. Eu lembro de uma situação que eu estava numa loja. E eu estava pedindo alguma coisa lá. Um produto. Outra cor. Outro tamanho. Para a vendedora. Ela só olhou e não respondeu. Para mim ficou tão claro. Ela não está no dia legal. Aí dentro tem um turbilhão. Que ela está preferindo não deixar escapar. Pelo menos não aqui. Pelo menos não agora. Pelo menos não comigo. E... Ok. Vou para outra pessoa. Tento me virar. Então, essa coisa de... Se a pessoa também está naquele momento de que... Ela prefere não falar. Que não é engolir. É totalmente diferente. Ficar em silêncio não é engolir. Não é se entregar. Esse silêncio consciente. Esse silêncio por opção. Lembra que eu falei lá no comecinho do vídeo? Eu coloco o texto. O que eu faço de roteiro. Eu acordo de manhã. Sento aqui no computador para fazer as coisas. Uma das primeiras coisas é fazer o roteiro. Pegar uma ideia. Né? Ver o que é assunto. Que eu estou achando que é bacana. O que está me motivando. A falar. Eu faço um roteiro. E eu faço vídeo em cima desse roteiro. E esse roteiro eu publico. Aqui na caixa de descrição. Então, pode ser interessante você descer lá e dar uma lidinha no texto. Que você vai ver que eu falei isso no começo. A sua capacidade de opção. De você ficar em silêncio. Porque você falou. Agora é o momento. Agora é isso que eu quero para mim. Eu preciso desse tempo para não me expressar. Eu preciso desse tempo para deixar as coisas acontecerem aqui dentro da minha cabeça. Eu preciso desse tempo para dar esse tempo para outra pessoa. Porque é ela que está precisando também dar uma baixada aí na poeira. E quando você está em uma aquelas situações. Desculpa. Eu dei o exemplo aí da moça da loja. Que você pode ter essa sensibilidade de perceber. A pessoa não está legal. O dia dela deve ter acontecido alguma coisa. Respeita o momento da outra pessoa. Agora deixa ela elaborar o que ela tem que elaborar. Aí dentro dela. Eu fui só uma pessoa que caiu de paraquedas aqui. Ou se você não for essa pessoa que caiu de paraquedas no problema dela. Você está fazendo parte do problema dela. Aí mais um motivo para falar. Opa, pera lá. Oportunidade para a gente parar e elaborar aqui. Antes de sair falando e fazendo qualquer coisa. Percebeu? Quando o silêncio é necessário. É produtivo. O salvador tem situações que ele vai encaixar sim. Vai ter situações que o legal é se expressar. Se colocar. Dizer o que você quer. O que você precisa. O que é importante para você. Ou de elogiar. Ou de falar o que é importante para outra pessoa também. De expressar o que. Como foi legal o que ela fez. Vai ter momentos muito legais de você se expressar. E vai ter momentos bem legais de você silenciar. E falar, deixa eu. Eu deixar a coisa ficar melhor dentro de mim. Para a hora que eu abrir a boca. Eu estar bem consciente. Até nem me arrepender. De coisa que foi dita aí. No repente. Na explosão aí da emoção. Pensa nisso. Se sozinho está difícil. Você pode pensar no psicólogo que vai te acompanhar nessa jornada. Se um dos nossos for o escolhido. Vai ser muito bem recebido. Aproveita. Entra na caixa de descrição. Tem o link para o site. Onde tem a página de todos os psicólogos. Tem link para o e-book. Que você vai recebendo eventualmente. Gratuitamente. De assuntos de psicologia. Tem o canal de cortes. Para você ir acompanhando. Pequenos trechos. Trechos mais específicos de vídeos que já foram postados. E tem clube de canais. Para quem quiser colaborar. Fala, poxa que legal. Me ajudou. Eu quero dar uma retribuição. O clube de canais. Ou o botão valeu. Que também tem essa função. Obrigada por me assistir. Tchau, tchau. Tchau.